A bonequinha que vamos fazer é uma bonequinha bem simples, rapidinho de fazer, é uma boneca pra criança brincar, tá? Bom, então aqui está o corpinho, são duas vezes, cabeça duas vezes, esse círculo, perninha, a sola aqui do sapatinho, a partezinha do cabelo atrás, na frente e a mãozinha, tá? Então eu dobrei o algodão cru, estou usando aqui o algodão cru, dobrei, coloquei a mãozinha, risquei uma, risquei outra, e antes já vim e costurei, agora eu vou recortar. Corta próximo da pastura, como é algodão, né? Ela é um material que estica, então a gente tem que dar uns piques assim nos cantinhos, nas curvinhas, tá? A cabeça, então, tá aqui, eu recortei, né? Duplo, e nessa parte aqui, que é a de dentro, ó, que é o direito, a gente vai centralizar o cabelinho. Numa, a gente centraliza ele aqui, olha, a altura aqui, e costura, passa uma costura só aqui embaixo, Nessa outra parte, a gente centraliza o cabelinho, ó, podem deixar isso saindo mesmo, que eu fiz ele um pouquinho maior sobrando, tá? Então agora eu venho e faço uma costura também só aqui embaixo. Então eu já costurei, ó, a partezinha da frente e de trás, agora vamos pregar a cabeça no corpinho. Então, eu vou unir aqui a cabecinha no corpo. Então, essa partezinha, ó, da cabeça, a gente põe aqui, passa uma costura. A mesma coisa eu vou fazer pra essa parte aqui, tá? A partezinha de trás, passa uma costura. Passei a costura nos dois, olha, ficou isso aqui. Da perninha, eu vou fazer essa partezinha, a perna, aqui o sapatinho, tá? Então eu já cortei, ó, dobrei o meu algodão cru, tá? Coloquei aqui essa partezinha, olha, sem o sapato, e risquei, tá? Então depois eu recortei, depois do risco, a gente vai usar o risco pra costurar. Cortei aqui mais dois retalhinhos, do que eu quero a cor do sapato, você escolhe a cor que você quer. Agora você vai vir aqui, ó, aqui tá no avesso, tem o risco, né? Você vai vir aqui pelo lado direito, colocar o tecido colorido no lado direito e vai passar uma costura. Fazer isso para as duas perninhas. Então eu já costurei a partezinha colorida, que ficou esse aqui, olha, tá? Então agora a gente vai voltar novamente aqui, centralizar aqui, ó, onde tá esse risco. Aqui o risco do lápis. Eu vou pôr a partezinha aqui da perna, ó, e vou riscar, tá? Aí depois eu já venho costurando, tá? Desco costurando aqui no risco do lápis e costuro até aqui. Depois a gente recorta. Mesma coisa eu vou fazer para essa outra perninha, ó. Vou centralizar aqui. Vou marcar de onde tá esse meio aqui, ó. E vou riscar o sapatinho, tá? Então agora eu vou costurar essas duas perninhas. Se você quiser fazer o sapatinho simples, chegou aqui, aí você termina de costurar aqui, tá? Bom, então agora é só recortar. E agora eu vou colocar a solinha, olha. Então eu risquei aqui duas vezes no feltro, tá? É, vou dobrar. Centraliza aqui na frente, olha. E passa a máquina. Aí eu venho costurando, ó, até chegar aqui atrás. Depois eu faço esse outro lado até encostar aqui, ó. Então, eu costurei. E vou fazer o outro pezinho agora. E daqui do meio eu costurei o corpinho, ó. Aqui ainda tá aberto. Então, agora eu vou unir aqui e vou costurar a cabeça. Venho, chego aqui, eu centralizo de novo aqui as costuras. E termino de fechar o corpinho. Então, eu passei a costura total. Agora eu vou recortar a sobrinha do feltro. E vamos virar. Então, eu pego aqui para o bracinho. E agora a gente faz a cabecinha. Eu vou virar aqui com a tesoura para fazer os canetinhos, ó. Ficou esse aqui, ó. Agora vamos colocar enchimento, deixar a cabeça bem cheinha e também colocar enchimento no corpo. Coloca mais enchimento na cabecinha. Já tá bem cheia na cabeça, aqui atrás. Agora vamos colocar enchimento no corpinho, ó. Enchimento no corpinho. Tá cheinho, mas não tá assim aquele enchimento apertado, tá? Então, agora eu vou segurar aqui, ó. E vou puxar que ele vai fazer uma beirinha, ó. Tá? Ele acaba fazendo aqui um acabamento, mais ou menos, de um centímetro. Vou centralizar aqui certinho, ó. E já vou dar um pontinho aqui, tá? Vou começar aqui um alinhavo. Vou segurar aqui no meio para... Marcar aqui aonde a gente vai pôr a perninha. Tá? Agora eu vou vir com a perninha. Vou centralizar, olha. A perninha vai ficar assim para cima. E continua alinhavando, tá? Prendendo, pegando a partezinha do corpo, aqui da frente, tecido. Partezinha de trás e a perninha, tá? Aí, eu termino aqui, ó, de alinhavar. Ó, então, pega essa partezinha de trás também. Aqui eu vou fazer um arremate. Vou centralizar essa outra perninha aqui. Aí, eu coloco a perninha. Olha se tá o mesmo comprimento, tá? Meço assim. E venho alinhavando. Pegando também essa partezinha aqui da roupinha dela. E atrás, ó, tá? Aí, eu olho se tá, se pegou atrás também certinho. E agora, eu vou passar a máquina, tá? Então, eu empurro o enchimento para cima e passo uma costura aqui, ó, para prender as perninhas. Vamos pôr o cabelinho para finalizar a nossa bonequinha. Bom, o cabelinho, você pode fazer um recorte. Esse aqui é o molde, ó, tá? Um recorte em um feltro. O que que eu fiz? Eu risquei, costurei e deixei só essa partezinha aqui aberta, ó, para virar a peça e colocar o enchimento. Então, aí, é só pôr o enchimento. Vai ficar assim, ó. Então, isso aqui, eu não vou estar usando esse modelo, mas eu vou deixar lá no molde como opção, tá? Se você quiser colocar. Agora, você vai vir aqui, né? Não vai colar, porque depois fica mais frágil. Então, você vai, segura aqui, ó, e costura bem, tá? Costura, depois você vem e põe uma xuxinha, por exemplo, que faz um acabamento. Deixa eu pôr aqui para você ter uma noção. Olha. E vai ficar assim, olha que fofinha, tá? Eu vou fazer o outro modelinho, que eu vou estar fazendo com lã, tá? Só que aqui, ó, eu não tenho a lã da cor do meu feltro, tá? Então, aqui tá 8, aqui já é 80. Uma é clara demais, outra é escura. Enfim, mas aí, a mesma cor que você usar o feltro aqui, você usa aqui, um amarelinho, rosa, preto. Aí, você usa lã preta, por exemplo, tá? Bom, eu vou fazer a demonstração usando esse tom de lã aqui, tá? Bom, aqui eu usei um pedaço, medi, né, 22 centímetros, tá? E dei 30, é, coloquei 30 fio. Marrei no meio, vai dobrar, ela vai ficar assim com 60, né? Fica assim duas vezes, então, eu vou medir aqui, ó, tá? 22. E aí, é só juntando assim, ó. Tô aqui usando dois fios, então, são dois, quatro, seis, e vai oito, dez, doze. Daí por diante, até fazer 30. Já deu 30 fios. Eu vou cortar aqui. E vou cortar mais um pra mim amarrar no meio. Então, agora aqui é só amarrar no meio. Você já pega o meio certo, ó, tá? Pronto, amarra bem. Fica bem forte aqui. Então, eu já tenho aqui os dois cabelinhos. E, olha, vou pôr, é, centralizar aqui onde eu amarrei, ó. E aqui eu tô usando a linha Pês Ponto, é, dois fios, tá? Então, agora, eu vou costurar. Se você tiver uma linha da cor do cabelinho, tudo bem. Se não, pode ser a branca, porque não vai aparecer. Ó, então, eu vou começar aqui costurando. E vou passando, ó, separa assim. E vou costurando bem. Pode pegar aqui no meio da lã, ó. Depois, de novo, tá? Quando você ver que tá bem reforçado, aí você faz um arremate. E esconde a linha. Deixa eu passar aqui. Esconde a linha aqui, ó. Ficou assim, ó. Centraliza aqui o cabelinho pra ficar da mesma altura, ó, tá? Centraliza aqui. E vou costurar aqui também, tá? Então, agora, é só costurar bem esse cabelinho aqui. Uma boneca, que pode ser pra criança brincar, tá? Tô fazendo a intenção que ela é mais, é, inteira e tal, né? Mas também você pode usar aí pra uma decoração, um efeito de porta, enfim. Ó, então, aqui já preguei os cabelinhos. Agora, vamos pôr uma chuchinha pra ficar mais bonitinho. E esconder aqui onde a gente costurou, tá? Então, aqui eu dou uma volta. Duas. Eu quero fazer pra ela uma sainha, tá? Se é opcional, você faz ou não, tá? Pode fazer um shortinho também. É, eu cortei aqui uma... Essa faixa. Eu usei 85 centímetros de comprimento e 12 de largura. Aí, eu fiz aqui já, o acabamento embaixo. Eu fiz duas viradinhas e passei a máquina. Aqui, eu fiz só uma viradinha e vou passar um elástico, tá? Então, aqui, eu vou medir mais ou menos quanto que vai dar aqui, ó, no corpinho dela e corto. Então, agora, eu vou passar esse elástico aqui. Só passar todo. Esse lado aqui pra não escapar. E vou passar. Costura, né? Costura, fecha aqui e faz um reforço aqui no elástico pra não escapar. Vou cortar aqui a sobra. Agora, é só acertar aqui, ó. Olha que bonitinha. Pronto. Vamos vestir aqui nela a sainha. E aí Ó. E aí Com o lápis, eu vou fazer a marcação aqui. Você pode centralizar com o alfinete e já vir pintar, tá? Mas aí você pode fazer com o lápis também, tá? E é que nem eu falei, você faz clarinho. Se achou que não tá bom, você vem e apaga, tá? Apaga com a borrachinha normal, borrachinha escolar. Ó. E é pouquinho. Pronto. Então, agora, com a tinta de tecido e palitinho, eu vou pintar os olhos e a boquinha. Antes, eu vou passar aqui, eu tô aqui usando tinta de tecido, e o pincel, eu vou pintar aqui as bochechinhas dela. Eu vou fazer apenas uma bolinha, bem simples, tá? Olha, aí fiz aqui a marcaçãozinha do nariz. Vou marcar um pouquinho aqui, ó. Vou fazer uma espintinha. Vou puxar aqui os cílios dela, vou fazer três. Aqui também. E aqui embaixo, ó, aí eu puxo um risquinho. Ó, eu faço um risquinho assim, ó, tá? Aqui tá pronta. Agora, eu vou só pingar um pinguinho de branco. Eu vou pingar aqui o branco nos olhinhos. Olha. Na bochecha. Bom, então, aqui é isso. Agora, o cabelinho, se você quiser, você corta, né, separa eles, os fios, né? E decora aí do jeito que você achar melhor. Você pode estar pondo lacinho no sapatinho, na roupinha, fazer um laço aqui com o mesmo tecido, né, da roupinha pro cabelo. Enfim, você finaliza aí como você achar melhor, tá? Vou parando por aqui. Por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de curtir o vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal pra você não perder os novos vídeos que vêm vindo aí. E é isso. Beijo! Fui!